Oi gente, tudo bem com vocês? E o vídeo de hoje, o preferido do Produção Experimentando guloseimas fofas! Olha que gracinha essas embalagens! E a Produção já está apontando o que ele quer comer E para quem gosta desse tipo de vídeo, já deixem o seu like! Pode escolher a primeira guloseima para experimentar, Produção! Esse! M&M's Crispy! Uai, eu acho que esse aqui a gente já experimentou, Produção! Acho que ele está tentando enganar a Tia Flá para experimentar de novo! Escolhe uma bolinha Que cor você quer, Produção? Tem amarela, laranja, marrom... A laranja, a Tia Flá vai pegar a marrom Tem o M, da marca do M&M's E dentro, flocos de arroz crocantes Produção, você enfiou inteiro na boca? A bolinha inteira foi para a boca da Produção! Esse é muito gostoso! Acho que já experimentamos sim! A casquinha marrom é super crocante Tem um chocolate bem saboroso E o floco de arroz no meio também é crocante Ficou super gostoso! Nota de 1 a 5 Se não gostar, é nota 1 Se adorar, nota 5 Tia Flá vai dar nota 5! Produção também! Vamos aproveitar que já experimentamos um M&M's e experimentar o outro? Será que é gostoso? Café com castanha? Será que é bom? Aqui está escrito amendoim Será que são vários tipos de castanhas diferentes? Ah, esqueci de falar de onde é! Em doce brasileira, Produção! Eu não sabia que isso aqui já estavam fazendo até no Brasil Ah, está tudo escrito em português! E esse daqui? Esse acho que é dos Estados Unidos Aqui está escrito chocolate com café só Não está escrito de castanhas Origem Estados Unidos! Está tudo escrito em inglês Vamos abrir Essa embalagem é maior Olha, as cores também são diferentes É marrom ou bege? Cadê o bege? Eu vi! Aqui! Duas cores diferentes Não? A produção está falando que tem três cores? Ah, é! Tem uma cor de caramelo Um bege e marrom Eu vou pegar o marrom A produção foi no bege Hum, tem cheiro de café A casquinha crocante marrom Chocolate E dentro tem um amendoim bem grande Ah, tem um saborzinho de café muito suave Quase não dá pra sentir O sabor do café eu gostei Mas chocolate com amendoim A tia Flá não gosta Então eu vou dar nota Um Cinco Não pode dar nota um? A produção está falando que a tia Flá não pode dar nota um Porque eu não gosto do amendoim Mas o sabor do café eu gostei Tá bom Então a tia Flá vai dar nota Dois Cada um dá nota Que quiser produção Vai Eu deixo você escolher a próxima guloseima Esse Hum De chocolate ao leite Isso parece ser muito gostoso Ah, aqui no Brasil tem bolachinha assim parecida Esqueci o nome Vamos ver de onde veio Inglaterra Hum Vamos abrir Aqui na embalagem está escrito que é uma bolachinha fina Crocante E delicada Só falta estar tudo quebrado, né produção? Vamos ver É pesada Nossa É super bem protegida Ah Tá de ponta cabelo E eu pensei que isso fosse tampa, produção E agora? Quase que eu derramei tudo Pronto Nossa É super fininha mesmo A parte de cima tem chocolate E a parte de baixo é a bolacha Vou dar uma mordida Hum Olha só como é fininha Essa bolachinha É Eu acho que é integral, né produção? E agora? Eu não gostei muito Não porque é integral Tem bolacha integral que a Tia Flá gosta Mas eu não senti muito sabor do chocolate Eu senti muito mais sabor dessa bolacha integral do que do chocolate Então, pra mim Eu não gostei muito, produção Eu vou dar nota Dois Cinco Achei um Kinder Bueno Branco Vamos experimentar esse, produção De onde será que veio? Bolônia Nossa Veio de longe Vamos experimentar Será que é gostoso? A produção adora chocolate branco Olha Vem duas embalagens Nossa Que bonitinho É caprichado, hein produção Tem uma parte que é crocante De chocolate Uma casquinha que parece de sorvete Com chocolate branco por cima Ih, a Tia Flá tentou morder pra mostrar Ó, casquinha de sorvete E tem um recheio O recheio tem sabor de Kinder Ovo Pode experimentar É pra eu comer tudo? Não Eu só vou experimentar A produção quer outro Porque diz que a Tia Flá Destruiu todo o chocolate Ele tá reclamando que a Tia Flá Comeu todo o recheio Tem que experimentar direito, né produção? Tá bom Colocou tudo na boca Nem mostrou o recheio Esse é o que a Tia Flá deixou ali Gostou, produção? Ah, aqui tá escrito É De leite e avelã o recheio Eu senti sabor de avelã É muito gostoso Nota Quatro Cinco Eu dei nota quatro Achei bem gostoso Mas o crispo ainda é melhor Eu falei errada O recheio parece o Kinder Joy Que é tipo o Kinder Ovo cremoso O Kinder Ovo ele é a casquinha dura É um pouquinho diferente Ainda tem um, dois, três, quatro Pode escolher, produção Esse? Mas, olha, esse é coreano Será que o BTS come isso, produção? Só pode ser da Coreia Indústria coreana Parece uma casquinha de sorvete também E o recheio também é avelã e chocolate branco Nossa, que coincidência Vamos abrir? Você quer conhecer a Coreia, produção? Porque lá tem muita guloseima, né? Olha que bonitinho São vários pacotinhos Igualzinha a embalagem Será que tem... Ah, tem dois aí dentro Vamos dividir Olha Será que dá pra partir? Esse é seu Então você quer esse? Nossa É uma casquinha de sorvete Com recheio de chocolate branco e avelã Super crocante Nossa Muito bom Não tem muito sabor de avelã É mais sabor de chocolate branco Por isso que eu gostei Amei Nota cinco Já dei duas notas cinco, hein, produção? Agora Capricha Número um Olha, de tomate Dois Esse de morango Ou três Três Óreo Com chocolate milka Também é de chocolate branco Pra quem não conhece Bolacha óreo Parece muito com a bolacha negresco Que tem aqui no Brasil Vamos ver De onde veio essa? Veio de lá Da onde, produção? Tem que procurar aqui Indústria argentina Nossa Demorei pra achar, né, produção? Ah, que legal Também é embalado um por um Olha que bonitinho Pode abrir Dá uma mordida Não vai colocar inteiro na boca, hein? Enquanto produção abre Já deixem o seu like Se vocês querem que eu traga mais guloseimas fofas aqui pro canal Ai, que bonitinha É uma bolacha com cobertura de chocolate branco Nossa, ficou muito gostoso A Tia Fá tá gostando muito dessa bolachinha Dá vontade de comer tudo Mas não pode, né, produção? Pode experimentar O recheio é o recheio da bolacha óreo Aquele branquinho que é um creminho E por fora Uma camada fininha de chocolate branco Combinou muito E produção Mais uma nota Cinco Próximo Pintinho Será que isso daqui é coreano? Vamos ver Ixi É chinês Esse é da China O que que será isso? Salgadinho sabor tomate? Ih, produção Não tem tradução Olha que pequenininho Não tem cheiro de tomate? Ah, tem sim Oh, tem cheiro de ketchup, produção Salgadinho sabor ketchup, será? Hum Nossa Parece um salgadinho Um biscoitinho Só que você coloca na boca É super doce E sabor forte de ketchup Não, produção Salgadinho tem que ser salgadinho Não doce de ketchup É doce de ketchup É o sabor do ketchup Isso É a mesma coisa que pegar um salgadinho E molhar no ketchup Mas não tem nada de salgadinho Só tem o sabor de ketchup Não Vou dar nota Três Cinco Produção arregalou os olhos Assustado com a nota da Tia Flá A Tia Flá gosta de ketchup Mas eu esperei sentir um saborzinho um pouco mais salgadinho Produção Nota três Agora o último Muito bonitinho Tem desenho de morango Um bebezinho Será que esse é da China? Sim Da China E o que que é? Bala de leite sabor morango Ah, é balinha Vamos abrir Nossa, quanta bala Olha, é pequenininha Tem um monte aqui dentro Já de abrir a embalagem Eu já senti o cheirinho de morango O cheirinho é bom Será que é bala mole? Ai, a bala é dura É mais ou menos mole Mais ou menos dura Dá pra mastigar Mas ela é dura Só que não é aquela bala dura Igual o house Né? E não é bala mole Igual a bala de goma Entendeu, produção? O sabor é bom Parece uma balinha de iogurte de morango Essa eu vou dar nota quatro Cinco Tá mais fácil a Tia Flá saber Qual é o melhor de hoje Ah, sem dúvida nenhuma Esse M&M's Crisp Ficou bem torradinho Dá pra sentir o sabor do chocolate Muito bom Produção deu cinco pra tudo Qual foi o melhor? Só pode um, hein, produção? O melhor de todos Hum, esse também era muito bom Produção gostou bastante desse Mas preferiu esse? Nossa, não acredito Espero que tenham gostado do vídeo de hoje Não se esqueçam de deixar o seu like Se inscreva aqui no canal Tchau 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 Tchau